Amanhã à noite uma confusão generalizada em um bar deixou um homem gravemente ferido. Ele teria se estranhado com outro cara por conta de uma dívida. O rapaz não gostou de ser cofrado e deu uma facada no outro. Pensa num rolo de confusão. A polícia foi a primeira a chegar ao local na rua Haiti, na Vila Morangueira. A vítima estava sendo amparada por amigos que estavam juntos quando aconteceu toda a confusão. Não demorou muito e uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou para dar início aos primeiros atendimentos. Devido ao ferimento, o suporte avançado também foi acionado. Enquanto Adriano Castaldelli, de 37 anos, era socorrido, uma equipe da PM conseguiu localizar e deter o suspeito da agressão, que foi reconhecido pela mulher da vítima. O desacordo começou no bar, pelos relatos das pessoas que testemunharam. Esse indivíduo não teria pago uma conta, a gente não sabe se é para o estabelecimento ou se é para alguma pessoa. Começou uma briga generalizada com 10 pessoas. E no meio dessa briga, o indivíduo acabou levando uma facada, possivelmente de um canivete ou de uma faca pequena. A gente mobilizou as equipes e conseguimos prender um dos indivíduos aí, que foi reconhecido aqui pela vítima e pela testemunha aqui. Esse indivíduo vai ser encaminhado para a delegacia e a vítima vai ser encaminhada para o HUI. Um outro jovem que estava envolvido na confusão também foi detido. Os dois foram encaminhados para a delegacia de polícia de Maringá. Já Adriano foi levado para o hospital universitário, onde passou por cirurgia. Olha aí, meu...